Diga, fala galera, aqui é o Eduardo Guerra do canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra Hoje vou falar pra vocês desse jogão aqui que tá na mesa, o Black Angel Vou mostrar pra você aqui, vou tentar falar em 5 minutos pra você ter uma visão geral Não é um jogo simples, é um jogo que eu tô adorando jogar Que assim tem várias coisas e as coisas se encaixam super bem Certo? Ficou curioso? Então, continua assistindo depois a vinheta O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente É galera, não tem muito jeito não, né? A humanidade fez besteira de novo E aí tá tendo que mandar essa navinha aqui, né? Que é a Black Angel, pra achar este planeta aqui, né? O jogo ele acontece em 3 lugares, né? Aqui no tabuleiro onde vai ter a seleção de ações Esse tabuleiro que é o tabuleiro da Black Angel E cada jogador no seu tabuleiro individual Neste tabuleiro aqui, ó Os jogadores vão ter dados, certo? Opa! Que eles vão rolar E vão colocar aqui na sua área Certo? Então, ó Por exemplo, aqui imagina que tá jogando o vermelho e o branco Certo? Na sua vez, você pode selecionar um dos dados Então, por exemplo, o dado amarelo Ele pode fazer esta e esta ação O cinza, essas duas E o verde, estas duas Certo? Então, assim, ó Essas ações aqui, ó Essa daqui é pra você pegar uma tecnologia Daqui, ó Certo? Essa daqui é pra você tirar os danos que acontecem na nave Que são esses cubinhos aqui, ó E essa daqui Você pode tirar essas cartinhas vermelhas aqui, ó Que tão atacando a sua nave Essas aqui, ó Vão permitir que você coloque missões Aqui, neste tabuleirão aqui Certo? Deixa eu arrumar bonitinho aqui Certo? Você vai ter o seu tabuleiro aqui, ó Onde aqui você vai poder colocar as tecnologias Aqui você coloca os seus recursos Aqui você coloca os seus robozinhos, né Tem as navinhas aqui, ó Certo? Na sua vez, você vai pegar uma carta aqui, ó E você vai colocar em uma dessas posições Pra poder ativar as tecnologias da mesma cor A carta vermelha Que são aquelas que você tira aqui, ó Você pode usar ela Pra poder ativar todas ali naquela direção Tem essas tecnologias pretas aqui, ó Que depois Depois que elas vão entrando Vão empurrando umas às outras, né Elas viram bônus de final de jogo Certo? A gente ainda tem aqui o tabuleiro da Black Angel Que ela vai tentando chegar Ali naquele planeta No começo começa assim, né A medida que vai andando Ela anda um pra frente Você vai pegar essa última tira aqui Vai virar e vai colocar ali Certo? Quando esse planetinho aqui For ejetado Você vai estar colocando O planeta ali E aí Quando ela chega no planeta O jogo acaba Uma outra forma de o jogo acabar É acabar o baralho aqui Dessas criaturas aqui Que atacam a nave Certo? É... Essas missões aqui, ó Que você vai colocar aqui Você pode colocar essas cartinhas Então O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo Um robozinho seu ali do meio Né? Vai colocar aqui Numa navinha E por exemplo Você vai vir aqui Para colocar Uma missão Deste tipo aqui Esse tipo de missão aqui É interessante botar mais pra frente Né? E aí Quando você coloca Você ganha aqui, ó E você passa Outros jogadores Passam a poder Parar ali, né? Então, por exemplo O jogador Branquinho aqui, ó Se ele for com uma navinha ali Certo? Ele passa a poder Fazer a ação Daquela carta ali Tá certo? É... Existem outros tipos de cartas Essas que tem Essa coisinha Vermelhinha ali Que ela vai ativar No momento que Essa parte For ejetada Então a gente tem Aquelas ali Que são usadas Para ações Você tá vendo, ó Você pode gastar O seu dado aqui E esta aqui Na parte da Ejeção Certo? Bom, então assim Com certeza Tem muita regra Aqui que eu falei Para vocês Né? Mas acho que dá Para ter uma ideia Né? Que você Na sua vez Você faz uma ação Aqui Você pode inclusive Comprar um dado Do adversário Né? Existe aqui Você pode gastar Os recursos aqui, ó Para fazer uma certa Manipulação Ou até às vezes Na sua vez Para prender um dado Aqui, ó Para não deixar Ninguém roubar Né? Você pode colocar Robozinhos ali, né? Com as açõezinhas Aqui do seu tabuleiro Para poder rolar Mais do que um dado De cada cor Né? Na sua vez Então assim O jogo Ele tem bastante Elemento ali Que permite você Manipular E elaborar Sua estratégia E tem vários caminhos Aí diferentes Para pontuar Então galera O Black Hand Foi um jogo Que eu gostei bastante Porque ele tem Várias coisas E as coisas Vão se encaixando Bem ali Né? Você tem aqui Meio que um mini game Assim no seu tabuleirinho Aqui para você poder Encaixar Otimizar os efeitos Né? Você tem Ali nas ações Você pega Os cubinhos vermelhos Você pode usar eles Para ativar Acabei não comentando Né? Para ativar Os tiles aqui Né? Vira recurso Para você manipular Depois Né? Você pega as cartas E aí a carta vermelha Que você tirou dali Você consegue ativar Tudo aqui Né? As vezes você pode Gastar recurso Aqui para ganhar ponto Né? Tem as missõezinhas Aqui também Né? Você parar no lugar Que o adversário Colocou Fazer suas missões Para ser ejetado E tal Então assim O jogo é bem legal Bem completo Ainda tem alocação De dados Manipulação De dados Muito legal mesmo Né? Dependendo do valor Do dado Você vai ter uma Força de ação Diferente Então Muito legal Black End O jogo aí Sabe? De realmente Explodir a cabeça Da quantidade De possibilidades Estratégicas Que tem Certo galera? Então é isso aí Espero que tenha dado Para ter uma noção Porque é muita regra Não dá para explicar Nesse pequeno Intervalo de tempo E um abração Vejo vocês No próximo vídeo